Música Gente, já entrou com o som, olha só, 13 horas e 28 minutos, ai eu estou 2 minutinhos mais cedo hoje na sua tela. Olha, criatura, o nosso tema de hoje é hipnoterapia, técnicas de relaxamento para você fazer em casa nesse tempo de pandemia. Olha, o meu convidado, Vinícius Souza, ele é hipnólogo, dá uma focada nele ali, olha, já está ali a postos. O que é a previsão do tempo? Ah, tem, então tá, me segue aqui, ó, me segue aqui porque tem alguns recadinhos no telão. Deixa eu ver aqui onde que está aqui a previsão do tempo. Ai, gente, é aqui a previsão do tempo? É, sabe por quê? Na cidade de Três Rios, vamos ver como é que está o clima lá, ó. A mínima está com 14 graus, realmente essa madrugada deu uma esfriadinha aqui na nossa região também. A máxima poderá chegar a 27 graus e a umidade relativa do ar está em 98%, entendeu? Cada vez que dá uma esfriadinha o tempo fica mais seco, esse treco vai subindo ali. Amanhã, quarta-feira, a mínima vai chegar a 16 e a máxima, vai aumentar um pouquinho, um pouquinho de calor, vai chegar a 30%. Agora, a umidade relativa do ar continua, ah, não caiu, vai cair 10, vai cair para 89%, tá bom? Na quinta-feira, nós já teremos a mínima de 13 e volta a esfriar bastante, porque a mínima vai chegar a 20%, aí a umidade relativa do ar vai estourar, vai lá 97%, tá bom? Na sexta-feira, a mínima será 12% e a máxima, a máxima 23 graus, é isso mesmo, a mínima vai ser 12 graus. Eu falei por cento, por cento é só umidade relativa do ar. E no sabadão, olha, 9%, aí caiu de vez, despencou, 9, 9, 9 graus e 22 será a máxima. Umidade relativa do ar vai cair lá para 92, tá bom assim? Isso é na cidade de Três Rios, fique atento. Macaé, Macaé sempre diz um calorzinho gostoso, né? Hoje lá está com mínima de 18, máxima pode chegar a 32 graus. Amanhã, quarta-feira, a mínima de 20, chegando a 33. Está calor, está calor amanhã, mas não pode ir para a praia não, pode ficar quietinho em casa aí. Olha, eu estou adorando aquele carro do cataveio, eu estou amando esses vídeos que estão acontecendo na internet. Eu estou amando isso. Olha, na quinta-feira, a mínima é 17 e a máxima é 25 graus, tá bom? Na sexta-feira, 16, chega a 26 e no sábado não muda muito não, cai só umzinho ali de grau, chega a mínima de 15, máxima 26 na cidade de Macaé. Tem mais alguma cidade? Cabo Frio, também fica mais ou menos, está tudo muito perto. Olha só, 16 hoje, chega a 27, amanhã a mínima de 18, chega a 30. Quinta-feira, 17, aí cai, com frio já vai passar por aí, olha só, não vai lá porque irmã já não vai querer olhar para a sua cara, já estou te avisando. Com 22 graus, ela nem sai para pegar um mondinho, já vou avisando para vocês, ela é perigosa, entendeu? E na sexta-feira, a mínima chega a 16, máxima 21. No sabadão, tem praia também não, mínima de 15 e máxima de 23. Está bom para você, criatura? Ó, não tem mais, entendeu? Não tem, agora vamos ver aqui, tem o que tem aqui hoje, vamos lá. Tem, olha hoje, olha que fervo, hoje às 22h30, né, e 22h45, olha só, estreia Masterchef Profissionais. Só os bambambans estarão na tela da Band. Gente, eu estou doido para ser convidado para ir lá, para eu poder degustar aqui no tudo que vai aparecer na tela, né, eu acho que eu mereço comer um pouquinho. Então não se esqueça, hoje 22h45, Masterchef, está bom para você? Não esquece não, hein? Ah, tem, olha só, tem parabéns aqui, deixa eu ver. Parabéns pelo programa de ontem. Muito bom para mim, foi uma grande valia sobre o moletom. Principalmente que trabalho com costura. Você deu um show de talento conversando com a Michele, sem contar com a sua elegância de causar elogios. Parabéns, você está cada dia melhor. Deus te abençoe. Creuza Andrade, da cidade de Valença, adora, ela participa a horrores aqui com a gente. Inclusive, eu também recebi um elogio aqui do nosso convidado de hoje, falando que o meu blaze estava um arraso, não é isso? É um cocinel, querido, diretamente de São Paulo. Adoro, adoro esse fervo. Ó, abraço para o professor Fabrício Carvalho do Amaral, da cidade de Volta Redonda, que fez aniversário sábado. Nossa, atrasado, né? Que isso, sábado? Já está quase chegando o outro sábado, ele mandou recadinho hoje. Mas a gente manda parabéns para ele. Obviamente, não vai ter boa, porque foi sábado, não deve ter sobrado mais nada. Agora, abraço para a médica Lívia Pires, da cidade de Volta Redonda, que fez aniversário ontem. Esse ainda está fresquinho, dá tempo de mandar brigadeiro, bolo, a gente aceita. Parabéns, muita saúde para você. Deixa eu ver, tem mais aqui? Deixa eu ver. Acabou? Ah, já acabou. Ah, então, agora vamos ver o que tem aqui. Não, então, volta aqui, para aí. Vamos voltar aqui para ver se já tem pergunta. Não, não tem mais pergunta, não tem mais nada. Porque a pergunta está aqui na ficha para arrasar com você. Vamos lá. Como funciona a hipnoterapia? Vamos lá. Bem, basicamente, o processo de hipnoterapia é um processo que é de tratamento curto. Quando você está falando que eu vou sentar aqui, deixa eu vir para o fervo. É um tratamento muito breve. Isso que é bastante interessante da hipnoterapia. Ela é diferente das outras terapias, porque a gente tem facilidade de acesso ao subconsciente. Então, a gente consegue fazer essa reprogramação de uma forma muito rápida. A hipnoterapia, basicamente, é qualquer problema que você tem em nível emocional, comportamental, está enfrentando alguma dificuldade, a gente entende a submodalidade ou o que está por trás daquela linguagem. E a gente altera na fonte, direto lá onde está o problema, essa informação. E você já vive automaticamente, como se fosse real para você. Tem alguns desses. Pode-se dizer traumas? Pode também. Pode ser trauma, mas não necessariamente precisa ser trauma. Qual o nome que pode ser usado? Quando é muito lá no passado. No passado são traumas. Mas estou querendo dizer o seguinte, a hipnoterapia também pode ser usada para potencializar recursos para frente. Então, às vezes você não tem problema. Ah, eu já falo bem em público, mas eu gostaria de me sentir magnético. Gostaria de falar... Também dá? Não, se eu me sentir mais magnético, eu vou achar que eu estou virando a ampla, a light. Aqui é um perigo, entendeu? 240 ligado. Mas vamos lá. Se a pessoa guardou lá na memória um maus-tratos, existe muito isso, um maus-tratos familiar, abusos sexuais. E que tem gente, você vê certos artistas aí, que acabam 20, 30 anos depois revelando que sofreu. Isso no decorrer aí da caminhada da pessoa, pode ir colocando alguns empecilhos que ela possa ter vontade de executar algumas coisas, mas fica presa ao passado? Totalmente, totalmente. E às vezes está aí em áreas, em alguns momentos, que a gente nem percebe. E é muito engraçado, porque a gente está, às vezes, num processo. Vamos imaginar aqui, uma pessoa está com dificuldade de falar em público. E aí, ela, conscientemente, ela atribui esse problema a ns fatores. Ah, porque lá na infância meu pai foi assim, foi assado. E de repente a gente vai fazer uma sondagem e não tem nada a ver com aquilo. Sabe, não é nada gritante. Às vezes foi coisa simples, tipo, um brinquedo que você queria e não teve, ou que um colega emprestou e você... E às vezes você nem lembra do que aquilo existiu um dia. Quando vem aquilo à tona para a pessoa, porque ela está vivendo emocionalmente aquele processo, é muito engraçado quando a pessoa sai do processo, acaba assim, caramba, agora faz todo sentido. Agora eu entendi. Mas faz muito sentido não ter ganho um carrinho ou um amigo no emprestado? Isso não é piti, não, é? Tá aí, a mente é uma coisa louca para a gente entender. Porque assim, ela faz conexão. Você imagina, cada neurônio pode fazer até 10 mil conexões diferentes. Só um, né? E a gente tem bilhões de neurônios na nossa cabeça. Então, assim, o que ele ligou naquele momento para fazer essa ligação, para te dar esse problema, para te impedir outras coisas, a gente não tem como dizer. A gente tem como reprogramar isso. Dá, agora vamos lá. Nós estamos aí passando... Aliás, deixa eu dar um recadinho aqui na câmera 3. Estou na 3? Isso, olha só. Eu recebi nas minhas redes sociais... Está aí, você está falando de vários assuntos no seu programa. E às vezes a gente vê um pouco que você não fala muito do Covid. Eu já estou cansado desse Covid. Eu nunca gostei, desde quando o meu programa era no sábado, que eu não era um programa diário, que não era um programa ao vivo, eu nunca gostei de notícias que derrotam o ser humano. Deixa para outros segmentos, né? Que o esporte quiser falar, pode falar. Se o telejornalismo quiser falar, pode falar. Eu, como entretenimento, não gosto. Eu gosto de levar o melhor da vida. Eu estou louco para isso acabar, para o ferro voltar, para as pessoas voltarem a sorrir, para as pessoas mostrarem o brilho que elas possuem dentro delas, saírem com seus familiares. Então, tudo isso está sendo um impedimento para a pessoa ser feliz. E como o meu lema é vida leve o que me move, eu não sou obrigado a ficar dando notícia ruim toda hora. Entendeu? Eu tenho vários assuntos que acabam caindo dentro dessa epidemia, por isso estão aqui os maravilhosos profissionais que passam na minha tela, mas eu não tenho obrigação de ficar dando relatório. Morreu tanto, curou tanto, morreu tanto, curou tanto. Não estou podendo, não estou podendo, não quero fazer. Pronto, acabou. É, eu, hein? Posso até falar, você contribui muito com isso. Eu acho que isso atrai uma energia muito ruim. Não atrai, eu estou errado. Não, você está certíssimo. Isso contribui muito para a inteligência emocional. Porque, assim, a nossa mente, ela é viciada em achar problemas. Empresa, como é que a empresa funciona? Não foca, muitas vezes, na solução. Onde que está o problema? É sempre o problema. Quando a gente vai olhar alguém, a pessoa tem mil qualidades. O problema? A situação de pandemia hoje que a gente vive, tem N possibilidades boas de se viver. O que as pessoas focam? Problemas. Sim, foca muito em cima da derrota. Que qualidade de vida, que qualidade emocional você vai ter diante disso? Péssima, né? Péssima. Nenhuma. Quais são os sintomas mais correntes que você tem encontrado, ou que as pessoas vão até o seu consultório, que elas reclamam que estão passando pela pandemia? Você está atendendo alternativo? Como é que você está fazendo isso? Com horário marcado? Como é que ficou isso? Eu estou atendendo com horário marcado, mas não estou atendendo gratuito. O que eu fiz para poder ajudar o pessoal nesse período? Eu diminui menos 50% do valor que eu atendo, justamente para conseguir facilitar o acesso de muita gente que hoje, nesse período, não está tendo condição de pagar. Então, assim, realmente é irrisório. É menos do que um psicólogo está cobrando. Olha só, então, por falar aí do coronavídeo, tem uma pessoa que fez um tratamento, né? E nos enviou um vídeo para dar o depoimento dela. Então, quer dizer, está vendo? Eu acabo falando. É o Rômulo Fernandes, né? Da cidade de Volta Redonda. Ele mandou um vídeo falando do que aconteceu com ele. Faz o favor para mim. Roda aí. Quero ver esse ferro. Roda aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu vim falar um pouco para vocês sobre como foi a minha experiência e como as ferramentas da hipnoterapia têm me ajudado durante todo esse processo da pandemia. Assim como outras pessoas, eu também tive de mudar todos os meus planos, adiá-los. E isso traz como consequências, preocupações.